Música Música E o a vela é verificando a ventre da Série B Django 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 Não é a sido Jango 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 Toda a parte da sua tinha passada Ela abriu seu risco Paqui Chaboso Olha aqui uma esposa muda Jango Uma esposa pá Ela toca pra pipa Da pipa de baça Sim Duda a vida Jango Pai Pour uma esposa muda Jango com uma esposa, ela não vai barcar A pipa está de fundo, ela desce um burro, desce um burro ela não tem um badião e tá com conta Ela só tem um burro, desce um burro, não tem um badião alô na vi da tهاza é toda produzida que pro baile da de 6 fode 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 Fom, fom, fom Bacan de capião! Bacan de capião! Bacan de capião! Sabe nesse mundo, quando eu quiser. Hoje eu posso ser só pra mão sua mulher! Bacan de capião! Bacan de capião! Bacan de capião! Bacan de capião! E é, tá que é sobradão, tá de patão E é, tá que é sobradão, é Tá que é sobradão, tá de baronda Hey, tá que é sobradão Tá que é sobradão Tá que é sobradão Tuba pra calentar, pra liberdade Tuba pra calentar, sem andar minha Barn Tuba pra calentar, na hand Tuba pra calentar, pra cela Tuba pra calentar, pra liberdade Depois de apertar em cima da minha cama Ela vai jogar, desate de pute de poste Ela vai jogar, desate de pute de poste Ela vai jogar, desate de pute de poste Devagar e bateu o farinha, bateu o farinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Se eu não me tomanha, se eu sou a minha filha Carrava-me, não me tomanha Caralho, meu caralho E se eu não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha E se eu não me tomanha E se eu não me tomanha, não me tomanha O bago pés, cheio o bago pés Daqui a dia atrás, faz dois pra forte O bago pés, faz dois pra forte O bago pés, cheio o bago pés Vai acabar, vai abruxar, já vai acabar O bago pés, cheio o bago pés Infleta, maldaza, bandida, que me lasa Vai acabar, vai abruxar, já vai acabar O bago pés, cheio o bago pés Infleta, maldaza, bandida, que me lasa O bago pés, cheio o bago pés Vai que beleza, continua T vou grandinho Cabo na pan, CONA PERE Cabo na pan, CONA PERE Cabo na pan, CONO PERE Cabo na pan, CONA PERE O mulher tu tá darada, vem de enquanto que eu te estouro Eu bote, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu bote, eu bote, eu bote lice, eu bote, eu t która, vem de'. Eu bote o teu tira, bote a buka, işte relaca, sevata Entoda, porra, botala, volta-la, botala, 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 botala Bota na rota, bota na rota, bota na rota, bota na rota, bota na rota Eu cantava na rota de golpe e até deém se me avisou do na, t och e vindo pra se dar E sef для бутata Eu tava na rua da rádio, de copia e de rádio, sem me abençoar do nada Chegou os papinhas, juntaram na lágrima, pediu pra secar o sarrado, caro E não me lembra que ele vem repetindo a série, morre essa Trapado, tigrinho, bagulho, 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 rapaz, não sei Rapaz, mulheres, venga, louca, coitinha, rapaz, não sei O rapio é que você tá pagando, mano que eu te grito pra você Senta a caixota, tô senta com o gozinho O MTV tá pagando, mano que eu te grito pra você Senta a caixota, tô senta com o gozinho Hoje é dia de vale, ela tá maluquinha, não vai ter, pode escapar Hoje é dia de vale, ela tá maluquinha, não vai ter, pode escapar E sempre vai te brinca FIPE vai te brinca Ringuindo de quadromassão, na rapaz a dor, na força de babará Tá parou não, cê já vê que ele é negão Vai, vai, chega de quadro, gozão Tá passando, tá possivel de babará Tá parou não, cê já vê que ele é negão Passou um vídeo de série com o que faz assim que eu me amo No FV de Niterói, eu fui jogar de quadro De quadro, de quadro, de quadro, de quadro, de quadro, de quadro Eu fui jogar de quadro, de quadro, de quadro Ele mesmo, só malha sucessada Caricensa que novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu disar Caricensa que novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu disar Deixa eu disar Caricensa que novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu disar Caricensa que novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu disar Ela se amando, manata de quadro, falando esse pote Tô no estilo, cabelinho da regra, barra, 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 pescoço Ela se amando, manata de quadro, de quadro, barra, 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 barra E se amando, manata de quadro, barra, 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 Não importa a idade que ela tem Já brindei o coração pra me dar na bebê Não importa a idade que ela tem Já brindei o coração pra me dar na bebê Não importa a idade que ela tem Não importa a idade que ela tem Não importa a idade que ela tem Já brindei o coração pra me dar na bebê Não importa a idade que ela tem Não importa a idade que ela tem Não importa a idade que ela tem